Eu me deparei originalmente com a ideia das bolhas quando tentava estudar a filosofia de Peter Sloterdijk que tem justamente categorias como esferas, globo, bolhas e muitas coisas me interessaram naquela oportunidade ainda que eu tenho ali uma parte pequena da obra dele mas essas questões do insulamento, do fechamento em si mesmo e mais recentemente voltei a estudar um pouquinho aquilo que está proposto pelo Sloterdijk e curiosamente me deparei com a ideia de que existe nele uma morfologia vamos dizer assim, dessas formas e portanto a gente tem o globo com uma noção filosófica específica a questão das bolhas, da espuma uma contemporaneidade que faz espuma contiguidades que são marcadas por formas redondas tudo isso tem um sentido dentro da obra do Sloterdijk e acho que as imagens que estão presentes no inline show ajudam a pensar um pouco isso é curiosa essa correlação que existe entre o conceito e a imagem nunca é uma coisa imediata mas a medida em que a gente vai se dando conta da imagem vai pensando sobre ela, vai se apropriando dela a gente vai reconhecendo também os elementos conceituais categoriais, vamos dizer assim inclusive natureza filosófica então imaginar, por exemplo, as relações do interno e externo a partir dessas formas ovais quer dizer, esse ovo primordial que está presente, por exemplo, em Gilles Deleuze com a ideia do corpo sem órgãos mas também presente no Sloterdijk como se as bolhas representassem uma certa contemporaneidade em que tudo de alguma forma vai adquirindo um estado impermanente e isso se dando no limite de um globo que é uma figura, uma tentativa de representação de um projeto racional, racionalista enfim, coisas muito interessantes que decorrem desta prática que é uma prática, um procedimento do projeto Caixa Vazada como um todo que é de se entregar às imagens e tentar fazer as conexões possíveis entre ela e conceitos entre elas e conceitos e ver o que elas sugerem também ouvir, escutar um pouco esse mundo outro que não é propriamente racional e sempre lembrando que a fotografia em particular porque é o nosso objeto aqui, o principal ela nunca registra propriamente uma realidade pelo menos eu penso assim ela está sempre tentando dar conta de um sonho de um imaginário, de um inconsciente chamemos isso como queiramos ela tenta dar conta disso que nos atravessa e atravessa de modo tão violento e rápido que no conceito só fica uma espécie de uma impressão um decalque daquilo que se deslocou bom, é isso na verdade eu queria chamar um pouco a atenção para essas conexões entre bolhas as imagens e os elementos conceituais da filosofia do Sloterdijk e fico aqui no aguardo de um próximo encontro com vocês para tratar uma vez mais de imagens e fotografia de um próximo encontro com vocês Obrigado.